E aí Vamos apresentar Oi, eu sou o Felipe Neto Smith Tá vermelho, tá vermelho O cara tá vermelho O cara chega num sucesso tão grande no YouTube O cara chega com 50, 260 inscritos Maior canal de Cidade Nova O cara vem... Olha o tripé do cara, é um poltrona, velho Eu não sei o que a gente vai falar aqui Eu sei lá, o Elidio vai falar aqui Ele só tá gravando, porra, é um canal sem conteúdo aqui Pra dizer que você foi o melhor Batidão de desafio de transmissão até agora Do mundo, você sempre será o melhor do mundo Nunca, pra quem não sabe quem é o Palunho É esse daí Joga pra cara, mano, eu quero fazer isso Eu nunca falei isso na minha vida, mano Mas deu certo não Olha o Elidio Arthur aí É isso aí, o Elidio Arthur é isso aí Tá certo, sou eu também não, porra, mas tá certo Não, mas eles vão ver que Na lição a gente é até foda, né, cara Uh, quase, hein Melhor de todo mundo Eu respeito mal do... Vamos trollar uma menina aqui Vamos trollar uma menina, bro Vários, tão tardinho Vai, porra Oi Fernanda Oi Você tá em casa? Tô Você tá fazendo alguma coisa? Não, mas não ainda Eu preciso falar um negócio sério com você Fala pra falar Sabe Sabe, ultimamente... Ultimamente Ultimamente Eu tô gostando muito de você, sabe Não, é sério É sério Eu tô muito afim de você e tal Ai, tipo... Tô muito afim de você e tal O que é muito pelo teu fome, isso? Que? É O que é muito mais? Sei não, sério Eu tô muito apaixonado por você Você tá vendo, então? É sério? Oxe, eu não tô mentindo, não, pô Sim, ai, tem um ver o que foi O que é que eu sei que é? Não posso pedir uma coisa? Foda Eu sei que a gente... Eu sei que a gente mora longe Mas você aceita namorar comigo? Tá trollando Pelo canal? Tô não, pô Tô trollando pelo canal, não Não, é sério, você não vai responder Eu ainda faz dois minutos e a gente tá gra... Que moleque burro Se liga Um beijo Dá um alô, vai, pro YouTube Melhor pra lá, gente O cara mais burro do YouTube Mano, o cara vai... Eu tô falando sério, eu tô o quê? Eu nem me lembro mais Nem, eu tô tão... Foda-se E é isso aí galera Nem era isso A gente tá fazendo improvisação É, sem conteúdo aqui Não recorra não Sem conteúdo Ó, se liga, meta aí 40 likes Eu acho que eu tô no quadro não, aqui Só acho Não, pô O canal é meu, né? O canal é meu, pô Meta é 40 likes, galera Então é isso aí, se inscreve no canal 40, 100 likes Caraca Quintas, viu? Só hoje Só hoje Só hoje Só hoje É isso aí, valeu Se inscreve no canal Se vocês quiserem mais... Deixa o like Não saiba, não saiba Se vocês quiserem mais vídeos como esse É só deixar o like Vamos botar uma meta, sério Uma meta 50 50 likes Pronto, dá certo Aí eu venho e trolo outra pessoa, beleza?